O negócio tá ficando sério, gente. Tia e eu queremos falar com vocês sobre uma coisa muito pessoal, o seu corpo. Lembrem-se, o corpo é seu e ninguém deve tocar em você de modo que sinta que está errado. Estas coisas são ótimas, mas também significa ter força para dizer não. Quando alguns amigos tentam levar vocês a fazer algo que vocês sabem que é errado. Talvez vocês conheçam gente assim. Não se deixe enganar. Se você for tocado deste modo, não se acanhe. Conte para alguém. Mas há duas interpretações. De qualquer forma, acho muito bom ter alguém para fazer uma coisa que eu queria fazer. Não me aconteceu nada. Fiz assim mesmo. Tive sorte. É o que está dentro que realmente importa.